E aí, pessoal? Estou de volta com análise de filmes e adivinhem qual filme, qual animação eu vou falar hoje. É lógico, do queridão da galera, do mais novo sucesso do pedaço. Esse sim, esse assim, chegou para ficar e eu fiquei impressionado com o quanto conquistou o público, o quanto o público amou, não é mesmo? E a receita não era receita de bolo trivial dos grandes estúdios. Eu estou falando do Luca, o menino monstro marinho, ou será que seria o monstro marinho menino? Eu acho que era o monstro marinho menino. Bom, existiram diversas peculiaridades ao longo desse projeto, não é mesmo? E como eu já falei, foi uma quebra da receita de bolo e eu tenho certeza que a Disney está passando o bastão para a Pixar. Olha, é para fazer uma coisa bacana, é para fazer uma coisa super legal, fugindo da receita da princesa, está aqui o bastão, façam vocês. O filme é simplesmente fantástico, maravilhoso e sim, guitutores, tragam sedas para mim, vou rasgar seda, mas é seda, seda, tecido, tá? Não é seda, seda, porque esse sim vale muito a pena. Vamos à análise, então, do filme Luca? Vamos dando início, então, à análise dessa produção que eu achei simplesmente maravilhosa, fantástica, que é o Luca. Eu já falei, né, e vou repetir, que eu acho que a Disney está passando o bastão da maluquice para a Pixar. Tudo que eles têm medo de usar fora do padrão original, que vem lá dos nove antigos, eles estão passando o bastão para a Pixar e a Pixar está, digamos assim, se arriscando e está sendo muito bem sucedida com um design diferente fora do trivial. Temos aqui, então, ó, uma folha, né, um character sheet, uma folha de personagens do Luca, cheia de expressões maravilhosas, né? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a respeito das formas básicas. Os iniciantes, eles têm uma certa angústia com as formas básicas, e eles olham sempre o finalmente das coisas, e eles, às vezes, acabam desacreditando que com formas básicas você pode fazer coisas bacanas. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que o Luca é feito somente com formas básicas. São ovais o tempo inteiro, né? Aqui no rostinho dele, por exemplo, é só um oval, né? Aqui a gente tem o oval de novo. O narizinho é uma batatinha. Aqui o rosto, a gente pode considerar que o rosto do Luca, ele é um quadrado com as bordas arredondadas. Aqui a gente tem uma elipse, outra elipse, temos mais uma elipse para o nariz, e outra quase do mesmo tamanho para os olhos. E todo aquele padrão que a gente fala de, ah, a boca não pode ficar torta, não isso, não aquilo, aqui é quebrado de maneira maravilhosa, e sim, tem influência da ilustração oriental, tem um pouco de influência dessa coisa que o mangá, o anime trazem para a tela. Embora a artista que fez não tenha nada a ver com isso, eu vou falar dela daqui a pouco. Notem que toda a composição do rosto do Luca são formas básicas, são formas básicas o tempo inteiro. Então, se você ainda tem aquela dúvida se dá para fazer coisas legais com formas básicas, dá sim, dá para fazer coisas maravilhosas. Não tenham medo de investir em formas básicas, ok? Todo ele é feito com formas bem icônicas, e o pessoal mandou super bem. É simplesmente maravilhoso, né? São formas básicas, básicas, básicas. São círculos, elipses, quadrados com bordas arredondadas que lembram torronhos de açúcar. Isso é uma coisa muito importante. Quanto mais icônico, o Luca é uma animação com estilo icônico. Quanto mais icônico, mais puxado e mais poderoso é, não é mesmo? Notem também que, diferente daquelas animações tradicionais onde existia o Squishing, o Stretch, que era o amassar, empurrar. Se o Luca fosse o padrãozão antigo da Disney, quando ele sorri, tecnicamente ele teria que fazer uma série de outros movimentos, como, por exemplo, o narizinho assim, o narizinho subiria, subiria também a narina, não é mesmo? Ia ter que ter uma ênfase maior na bochecha, o olhinho ficaria bem mais puxado. Aqueles padrões que a Disney faz foram totalmente quebrados, totalmente quebrados nessa animação. E isso é uma coisa muito boa, porque deixou uma nova vertente, uma vertente bacana, né? Aí, como os animadores faziam o queixo mais pra trás, a modelagem é completamente diferente na animação tradicional da Disney, né? Isso aqui seria um Luca tradicional. E eles quebraram isso aqui, então isso é fantástico, isso é simplesmente fantástico. Ele lembra muito mais um marionete de stop motion, né? Tipo Coraline e coisas do tipo, do que realmente um personagem tradicional de animação Disney barra Pixar, ok? Eu achei fantástico, fantástico. Notem a importância do set de ilustrações, de expressões, e notem que porque ele é básico, ele é feito com coisas básicas, ele é extremamente expressivo. Extremamente expressivo. Poucos movimentos, poucas linhas adicionam muita expressão, né? Como essa cara de paspalho dele aqui, essa cara de dúvida, né? Esse sorrisinho torto, porque tecnicamente a boca não tem como fazer isso naquele padrão Disney antigo, e agora está acontecendo. Então é uma quebra de paradigmas. Eu achei muito, muito bacana. Fantástico. Notem o quão é importante, antes de animar, antes de passar para um animador de marionete, existir uma folha de personagens orientando a equipe de como vai ficar a ilustração e de como vai ficar as expressões do personagem. Ela é de extrema importância. Não se esqueçam que personagens atuam. E aqui na parte da animação, é o melhor exemplo que eu posso dar de atuação dessa área que eu vivo falando, ok? Eu quero puxar uma ênfase agora e dizer que a moça que fez o design do Luca é essa moça maravilhosa, chamada, eu acho que é Diana, né? Magliese. Diana Magliese. Ela é diretora de arte e design de personagens, né? De alguns estúdios famosos, incluindo a Pixar de Toronto. E o trabalho dela é extremamente icônico, extremamente maravilhoso, e todo o design do Luca está na mão dela. Ela é fantástica, ok? Mostrei aqui, então, a folha de personagem do Luca, né? A folha de expressões do rosto. E aqui, a da coleguinha, da amiguinha do Luca. Notem que é um padrão completamente diferente do Disney, do Disney tradicional. E, mais uma vez, eu tenho aqui as formas básicas. Então, se você, amiguinho aí de casa, que estava com dúvida, ah, não, é muito simples, não dá certo, eu preciso colocar toneladas de efeito para as coisas funcionarem, né? Se você ainda tinha aquela dúvida, o Luca serve para quebrar isso aí. Notem que são somente formas básicas. O narizinho dela é praticamente um L, não é mesmo? O tempo inteiro. E o rosto, você pode fazer o rostinho dela, ó, um quadrado e mais uma elipse ali embaixo. Pronto. Olhem que poderoso que é o design, né? Tem que ser muito inteligente para lidar com o menos. E, de novo, vou fazer ênfase às expressões. Como o design todo é muito poderoso, muito icônico, ela se torna extremamente expressiva, né? Olha essa cara de, meu Deus, o que está acontecendo? Ou essa cara de dúvida. Isso é um estilo que foge do padrão dos estúdios, mas que ficou excepcional, maravilhoso. E eu vou chamar atenção, de novo, a respeito das expressões. Vocês imaginem a responsabilidade de um profissional fazer essas expressões para passar para uma equipe que vai animar. Imagina se cada um deles animasse a Laloco, sem essa folha, sem essa orientação. Ia ficar complicado, né? Ia ficar bem complicado. Aqui a gente também tem um outro personagem, que é um coadjuvante, né? Na forma de humano. E ele segue esse padrão. A cabeça dele é um feijãozinho, digamos assim. Ele segue esse padrão. Sou icônico, né? Parte de mãos, sorriso, olhos. Tudo é muito icônico e tudo é muito arrojado. E aqui, para terminar, a gente tem o set de expressões do Luca, na forma original, que é o monstro marinho. Notem também uma coisa muito importante que eu gostaria de falar agora, de mencionar. Não é um traço limpo. Os iniciantes, eles têm a angústia do traço limpo. Eu sempre falo que um projeto, você precisa ser criativo. Então, essa moça, a Diana, ela foi criativa até demais. Então, notem que ela entregou isso aqui, o original que ela entregou para os estúdios. Não tem refino em lugar nenhum. Tem só o traço dela, ok? O traço dela bem expressivo e a cor local. E é isso aí. Isso é design de personagens, né? Assim como esse aqui também é, ó. Não tem nem cor. É só o cinza e o traço. Isso é design de personagens. É o desenho, a criatividade. Então, o papel de um designer de personagem é fazer o desdobramento. Falei, então, aqui das formas básicas e das expressões. E eu quero falar para vocês uma coisa muito bacana. Que é a respeito do projeto, do esboço. Quando esses grandes estúdios, eles fazem esses projetos, eles não sabem muito bem o que eles querem. Eles têm um norte, mas eles ainda não sabem muito bem o que querem. Então, no período com que eles vão testando a história, o roteiro, eles também vão trabalhando com uma equipe testando visualmente isso. Acontece tudo ao mesmo tempo. Agora, vocês imaginem se a pessoa que fez isso aqui tivesse polido tudo primeiro, tivesse feito tudo lisinho, e não tivesse dado várias opções, o quão custoso em tempo que se tornaria esse projeto, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma ilustração no meio digital, também só com a linha, só com a linha e a cor local, não tem acabamento nenhum, mas faça exatamente aquele ambiente que a gente tem dentro do filme. Então, eu trouxe esses slides para falar para vocês a respeito da importância do esboço, né? Aqui, por exemplo, a gente tem, de novo, o traço bem achurado e o personagem só com aquarela. Olha que maravilha! Não tem toneladas de camada de sombra, não tem toneladas de camadas de luz, tem a essência. Isso aqui é bem diferente do acabamento renderizado que a gente vê, né? Então, dentro dos meus treinamentos, eu sempre foco nisso com os meus alunos. Aprendam a criar, aprendam a ser livres e aprendam a ser expressivos. O acabamento entra sempre por último. Estou trazendo isso aqui para falar a respeito da importância do esboço. O esboço é a parte mais importante do projeto. Imaginem um projeto lindo, grande, como esse do Lucas, sem o esboço. Perderia muito tempo e não se teria certeza do que a gente quer, né? Aqui, por exemplo, de novo, eu tenho uma série de linhas achuradas, ó. Uma série, série, série de linhas achuradas dentro desse processo, não é mesmo? Linhas duplas, uma linha bem suja para mostrar a essência do personagem. Não está nada finalizado, mas você consegue enxergar o personagem, você consegue enxergar a essência. Isso é importante. Porque a preocupação aqui foi em ser criativo e estar de parabéns. A criatividade aconteceu maravilhosamente bem. Aqui, ó, eu tenho um esboço da vila. A vila não ficou, o Porto Rosso, que é Porto Rosso, em italiano é vermelho, não ficou exatamente assim, mas a gente tem uma ideia bacana, né? Da ambientação, de texturas. A gente enxerga essa coisa cartunesca, a gente enxerga essa magia que o cartoon tem, só por essa ilustração com poucos traços e umas pinceladas doidas em aquarela, que eu acho, para mim, a coisa mais perfeita, mais maravilhosa que existe, né? Esses foram os testes que eles fizeram antes de colocar em prática, realmente. A gente não enxerga nenhum personagem ao estilo Disney aqui, a gente não enxerga nada muito definido, mas a gente tem a ambientação, né? A imersão ao local diretamente com isso aqui. E está de parabéns e eles estão perfeitos. Então, você que está começando a sua jornada como ilustrador, pense nisso. Isso é o que realmente os grandes estúdios fazem, esboço, projeto. Por que você não vai fazer? Por que você que está iniciando não vai fazer? Aqui, por exemplo, a gente tem a história do traço construtivo lá no fundo, lápis de cor, e as pessoas dizem, nossa, mas eles pagam por desenhos assim? Claro, mas é óbvio. Eles constroem as grandes produções com desenhos assim. Então, se você ainda não pensa nessa parte, está na hora de você pensar um pouquinho a respeito disso, né? Para dar um up aí nos seus desenhos. Aqui eu quero puxar uma ênfase, tá? Uma ênfase a respeito dos movimentos e da atuação. Notem que aqui, de novo, eu tenho só a escala de cinza, tem uma linha dupla, um traço bem achurado, bem sujo. Eu tenho toda a essência da ilustração, né? Eu falei, personagens atuam, eles vão atuando ao longo da história, e é muito importante você passar essa história do movimento, da fluidez. Dentro do projeto do design de personagens, ele até pode ser mais durinho para você mostrar ele para quem vai aprovar, né? Para um diretor ou para a equipe. Agora, quando você vai trabalhar com essa atuação dele, é bom que ele tenha uma fluidez. notem que todas essas ilustrações que eu estou mostrando para vocês, elas são extremamente fluídas, elas são extremamente fluídas, né? Eu tenho uma linha que vem aqui para o fundo, tenho as perninhas do Luca, eu tenho símbolos, né? Eu tenho símbolos o tempo inteiro, como eu falo, o cabelo está se mexendo para um lado, né? Os peixes estão indo para o outro. Eu tenho todo um fluidez de movimento. E ele é algo extremamente gestual, né? Ele não é um menino monstro marinho real. Não tem nada real aqui de menino monstro marinho. Se a gente fosse fazer a anatomia de uma criança de verdade, olha o quão chato, o quão penosa ia ficar o processo, né? Quanto mais real, menos expressivo vai ficando. Seria um corpo de uma criança. Vai ficando mais penoso, mais chato, né? Para você trabalhar com um processo de cartoon, você precisa ser colado, você precisa ser icônico. Então, notem o quão icônico são, né? O quão gestual são essas linhas. Completamente diferente do movimento de que um braço real de uma criança seria, né? A criança não é musculosa, enfim. Completamente diferente do que aconteceria com um braço real. Então, eu sempre falo assim, é inspirado no mundo real, mas é cartoon, né? Existe uma diferença bem, bem grande. Como, por exemplo, essa curva no mundo real não aconteceria, né? O corpo de uma criança seria assim. Seria completamente diferente. Então, no mundo cartoon tem toda essa história da fluidez, tem toda essa história da brincadeira. Isso é muito importante. A brincadeira com os movimentos. Aqui também, ó, a gente tem só o conceito dele brincando lá embaixo d'água e olhando o sol, mesmo embaixo d'água. Tem toda uma fluidez disso aqui. Então, pensem, dentro dessa atuação, ó, dentro dessa atuação existem os movimentos. Existem os movimentos. Isso aí é extremamente gestual. Então, os movimentos e atuação no cartoon são gestuais. E eu achei que eles estão de parabéns. Ficou simplesmente excepcional, ok? Depois que tudo isso acontece, pra mim finalizar essa análise, depois que tudo isso acontece, é que entra o teste do render. Por exemplo, eles testaram na base da pintura antes mesmo de um modelista 3D fazer. Eu achei que ficou maravilhoso. Notem que são partes diferentes do processo, né? Mas mesmo que seja o bem próximo ao render final 3D, a gente ainda enxerga a marca de pincéis. A gente ainda enxerga a pincelada. Os iniciantes, eles fazem o processo inverso. Eles não são criativos, não ousam, não fazem esboço e querem fazer isso aqui primeiro. Isso aqui é a última parte depois que está tudo aprovado. Então, vamos começar a análise. Eu achei o design desse gato simplesmente fantástico, né? A gente não precisa... Lógico que ele não conversa no filme, mas a gente nota que ele é uma plasta, ele parece um pão, né? Ele é extremamente gordo, rechonchudo, ele não tem nem articulação de tão gordo e tão maravilhoso que ele é. E, de novo, ele é feito somente com as formas básicas. Notem a importância das formas básicas dentro do cartoon. É extremamente importante, né? É praticamente um biscoito o rosto dele. De novo, é uma elipse, outra elipse, dois triângulos. Aqui um círculo, um círculo e é o design do gato, né? Aqui, ó, a cabeça emenda com o tronco, que emenda com a cintura pélvica, com a bacia. Ele é praticamente um cachorro quente, esse bicho, né? E a pata também é tão gorda que mal tem articulação. Simplesmente fantástico. Extremamente icônico, extremamente puxado. E aí eu vou trazer de novo a ênfase para que agora isso aqui é uma ilustração para orientar os renderizadores de como vai ficar o modelo 3D antes mesmo de ficar pronto. Ou seja, isso aqui ainda é o teste, né? Aqui, por exemplo, ó, se a gente olhar de longe, a gente até pensa, nossa, é o modelo 3D, mas não é, né? Você olha de perto, você enxerga as pinceladas. Isso aqui já é algo mais polido, né? Para orientar a galera da modelagem de como vai ficar o ambiente disso, para jogar com o ambiente. Então, notem que essa parte polida, ela acontece só na parte final. E quem faz isso polido não é o mesmo artista que fez a criação. São coisas desconexas, diferentes. E aqui a gente tem essa ambientação bacana dessa iluminação chegando, né? Eu acho que esse aqui é uma das opções do esconderijo dos dois, né? Aqui a gente tem a entrada dessa luz, ficou muito, muito, muito bacana. E esse aqui, ó, também é um modelo de render antes da animação acontecer. Ou seja, a pessoa pintou ao estilo pincelada o mais próximo possível do que seria para os modeladores, para os finalmente dos finalmentes, né? Com esse fecho de luz batendo lá atrás, uma parte mais escura desse lado. Tem todo esse ar quente, esse drama. Eu achei simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Olhando de longe, você pensa que já é o render 3D. E de perto você vê que é o modelo para que isso aconteça. Então, são etapas. Eu achei fantástico. Principalmente pelo fato do rosto desse aqui. Eu não consigo parar de dizer que as formas são básicas, porque eu vivo batendo nessa tecla. O rosto dele é uma batata. Só uma batata, né? E aqui é tudo emendado, é um retângulo. É fantástico. O design desse filme é fantástico. E o projeto em si é riquíssimo em cores e tudo mais. Eu cheguei até a perder a fala. Achei fantástico, sensacional. Aqui, ó, a gente tem outra arte-conceito. Mas uma arte-conceito nem tão polida para passar temperatura. Notem que houve uma preocupação, né? Uma interpretação como, por exemplo, a sombra azulada, né? A sombra da árvore azulada. A sombra dos amigos mais quente para não deixar tão amortalhado eles. Aí a sombra do gato projetado na parede já é mais azulada, não é mesmo? A gente tem aqui o gato coberto por parte da sombra da árvore. Eu achei simplesmente fantástico, fantástico. Passa aquela ideia de Itália, passa aquela ideia de calor, né? Porque aquela é uma região mais quente, mais viva, não é mesmo? Achei simplesmente fantástico. E aqui, ó, para finalizar, a gente tem, vou mostrar na miniatura. Na miniatura você jura que é 3D. Você se aproxima, você vê que é algo pintado, pincelado, não é mesmo? Isso aqui foi uma sugestão de como ficaria ele para os renderizadores de marionete, para os modeladores e para o render final. Seria um guia final. Ficou fantástico, fantástico. Lembrando que quem fez o design original foi essa moça aqui também, a Diana, não é mesmo? E aqui está o design original, ó. Esse tiozinho aqui é esse aqui. Esse é o design original dela. E aí, lá nos Finalmente, ó, lá nos Finalmente apareceu esse aqui. Então existe toda uma fase, todo um processo. Eu achei que durante todo o processo eles foram maravilhosos o tempo inteiro. A única coisa que eu acho da produção é fantástica, maravilhosa. Roteiro, arte-conceito, design de personagens, eles estão de parabéns. E eu digo que essas animações que estão chegando agora, quando eu era pequeno, os filmes da Disney embalavam a minha infância. E essas animações, elas estão embalando a minha juventude. Minha maturidade, digamos assim. Já estou indo para os 40. A minha maturidade, digamos assim. E eu acho simplesmente fantástico. Eu fico pensando o que ele não deve gerar na mente das crianças de hoje em dia. Eu que sou adulto me sinto maravilhado. Imaginem as crianças como não devem se sentir. Então, para mim, eles foram excepcionais e estão de parabéns com todas essas quebras, com todo esse design arrojado e com toda a produção. Eu espero que você tenha gostado da análise do filme Luca, ok? Não se esqueça, deixe aqui nos comentários o que você achou a respeito. O filme que você quer que eu analise da próxima vez. E eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito importante. Às vezes, as pessoas me perguntam se dá para construir personagens bacanas com formas básicas. E se, quanto mais simples o cartoon, mais poderoso ele é. É óbvio. Se você quiser continuar aprendendo a respeito de design de personagens, no meu treinamento design de personagens do zero avançado, existe toda uma parte que eu te ensino a criar personagens utilizando formas geométricas básicas e deixar eles super divertidos e super expressivos, que nem essa animação que eu acabei de fazer análise, ok? O link vai ficar aqui na descrição. Vou te convidar para clicar no link, assistir aula gratuita. Eu tenho uma aula gratuita lá com exercício e dicas e tudo. Faça, me marque e me mande lá no Instagram depois para a gente trocar uma ideia. A gente se vê numa próxima. Tchauzinho.